Olá, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do programa Papo com o Parlamentar. Na edição deste programa, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, a presença do vereador Ricardo Queixão, do PDT. Vamos conversar com ele sobre vários assuntos relacionados à cidade de Cubatão, os trabalhos que estão sendo realizados por ele. Enfim, um deles é o Rubens Lara, a sinalização lá do Rubens Lara. Mas, antes de tudo, muito obrigado, vereador, por participar mais uma vez do programa Papo com o Parlamentar. Sempre é importante a população saber do trabalho realizado por vocês. Muito obrigado por ter vindo. Bom, Oscar, eu que agradeço a você pelo convite, agradeço também a todo o pessoal da TV, que trabalha muitíssimo bem, por sinal, tem que se falar. Quando se trabalha bem, tem que se falar. E é aquilo que eu sempre falei, estamos aí à disposição, não só para você, como para a população de Cubatão. Agora, a sinalização lá do conjunto Rubens Lara, como é que está isso, vereador? A população, por favor, quer saber. Então, ali, na realidade, havia alguns pedidos meus, havia pedido também do vereador Wilson Pio, também, que pediu muito que ele reside lá. E outros, né, que sempre frisaram e queriam que realmente tivesse ali, né, a sinalização de solo, porque o município, ele cobra muito a todos nós, vereadores, cobra por tudo, na realidade, e no seu direito, porque ele votou, ele acredita em você e espera que você faça um bom trabalho. Sabendo disso, falei com o secretário, o Jefferson cansou, e entrei com a documentação, com o requerimento, foi aprovado pelos vereadores, e cobrei do Jefferson, e ele atendeu. Posteriormente, esse pedido foi atendido, e a gente fica feliz porque você vê o bairro todo sinalizado, com a faixa de par e outros mais, então você vê o bairro, é um pouco mais bonito do que estava, né? É, principalmente naquela avenida principal, né, vereador, ali também. Rivaldo Alves Feitosa, isso, Rua 7. É ali, o que está faltando agora, o que eu sempre frisei, esse dia eu estava lá com o pessoal da CMT, são as lombadas, que eu estou cobrando, você, munícipe cubatense, morador do Benslara, pode ter certeza, eu estou cobrando muito a questão da lombada, que infelizmente tivemos uma visita técnica, e o pessoal da CMT fala que por conta de uma coisa, de outra, documentação daquilo, disso, há um embrólio, mas só que assim, o munícipe ele não quer saber, e eu também não, eu quero que se faça a lombada, porque ali está tendo racha, quem mora lá sabe muito bem, e daqui a pouco é atropelado alguém, e quando alguém é atropelado, aí vai lá e coloca a lombada, então por que não já antecipa primeiro? Coloca a lombada lá, uma coisa tão simples, né? Então vai lá, coloca a lombadinha lá, quatro lombadas, não vai atrapalhar ninguém, muito pelo contrário, vai melhorar a vida do cidadão cubatense. Aliás, no governo retrasado, nós tivemos um incidente assim ali na Vila São José, os moradores cobraram algumas lombadas ali, até que infelizmente numa tarde, sendo de falha de memória de quarta-feira, foi atropelado e morta uma pessoa lá, e logo depois, em seguida a CMT foi lá, vários secretários, e colocaram a lombada, foi no governo do ex-prefeito Clemão, e o vereador está alertando para que isso não aconteça. Aliás, eu estou falando, né, o vereador, alguns engraçadinhos, não tem nada que ficar tirando racha naquela via que é movimentada e talvez a principal do Rubens Lara, né, velho? É verdade, o ônibus passa lá também numa velocidade imensa, que também não dá para você suportar aquilo dali, porque, é que nem eu falei, criança, você sabe como é que é, eu tenho duas crianças hoje, você tem um carro que está estacionado, a criança ela sai de trás do carro, você nem percebe. Eu que ando devagar ali... Na sua inocência, né, velho? Não, na inocência, eu que ando devagar, você já breca por várias vezes e você consegue evitar. Agora, se você passar na velocidade ali de 50, 60, 80, igual eles passam ali, meu, não tem nem como parar, você vai atropelar e vai jogar longe. Mas a luta continua para que essas lombadas sejam colocadas lá, velho? Não só a luta, e o morador pode ter certeza, eu vou conseguir colocar, de um jeito ou de outro. Vai ter que ser instalada a lombada lá, não só atendido o requerimento que foi aprovado, mas pedido também desse vereador e de outros vereadores que querem que coloque a lombada ali. Para o bem da própria população. Agora, vereador, as empresas de trem, por exemplo, a LL, Rumo e outras, estão andando em alta velocidade, como é que está isso? Olha, para você ver, desde 2013, quando eu fui eleito a primeira vez, que eu estou cobrando e até agora nada foi feito. A MRS, a Rumo, a LL, eles não têm responsabilidade nenhuma internamente na empresa deles e principalmente com o munícipe cubatense, eles não estão nem aí. Então, é assim, estaciona o trem que nem ficou por duas horas em frente à Vila dos Pescadores, o morador da Vila dos Pescadores sabe do que eu estou falando, passaram por cima de uma pessoa lá, retornou a passar novamente, passou várias locomotivas por cima daquela mesma pessoa que já tinha falecido, olha só o descaso. Então, é assim, eles não estão nem aí, mas a comissão está aberta de inquérito, que eu falei que ia abrir, está aberta, vou pegar toda a documentação agora e vou encaminhar para o Ministério Público, pedindo a paralisação por três dias, pedindo para que eles façam ressarcimento da família, indenizar aquela família do rapaz que foi atropelado, e outros mais que está sendo no protocolo lá, a gente está vendo tudo certinho para poder entrar com o processo. Ah, que é uma cancela ali na entrada, com semáforo, com guarida, para que não fique apitando também, porque, vou dizer uma coisa, todo mundo se estressa com aqueles apitos, né, vereador? Olha, eu acho que apita de madrugada, principalmente. Quando não tem ninguém, é que eles apitam, né? Aí está aquele silêncio, você pode estar lá na Beira Mar, no Jardim Casqueiro, eu tenho certeza que o morador do Casqueiro, na Beira Mar, ouve aquele barulho altíssimo, imagina quem mora na Vila dos Pescadores, né? Então é assim, quando é trânsito normal, que é, por exemplo, horário escolar, eles nem apitam, não apitam. Então é assim, cheio de criança, eles colocam aqueles vigilantes deles lá que encostam com o carro, para proteger a mercadoria deles, não para proteger o cidadão cubatense, tá? É para proteger a mercadoria deles. Agora, para o cidadão de Cubatão, para o morador da Vila dos Pescadores, eles não colocam nada. Aí o que ele faz? Ele pega, faz doação de cesta básica para o presidente de bairro, aí pronto, deu um calabouca. Não é assim não. Aqui é que nem eu falo, nós temos vereador em Cubatão para fiscalizar, e é isso que nós estamos fazendo. Aliás, outro dia eu passava ali na rua Oswaldo Cruz, por volta das oito horas da noite, sabe onde é ali, Andres? O ônibus vem da Vila Esperança, ele passa pela Vila Esperança, também incomoda os moradores lá, né? Com certeza. Tem mais de 30 mil moradores lá. Costa Muniz, muito bem. Eu vinha pela Oswaldo Cruz ali, tranquilo, oito horas da noite, de repente o trem ia em direção a Miguel Couto ali com a Henri Borda. Rapaz, eu tomei um susto. Imagina quem mora ali, como disse o vereador. Washington, imagina você, morador da Vila dos Pescadores. Ó, vou te dar um exemplo. Eu fui pegar minha mãe que eu fui levar lá no médico, tá bom. Aí o trem parado, estacionado, parado não, estacionado. Parado você para ali por 10, 3, 5, 7 minutos. Por mais de duas horas o trem lá, estacionado em frente à Vila. Ninguém entra e ninguém sai. Se você tiver um infarto, você morre ali mesmo. Porque como é que vai socorrer? Cadê o viaduto que eu falei por cima para poder socorrer as pessoas? Não tem. Então é assim, corpo de bombeiro, se porventura você, que é morador de Cubatão, escuta o que eu estou falando, se você for na Vila dos Pescadores, e se você estiver lá com um parente ou com um amigo e o trem parar ali, reza para nada de mal acontecer. Porque o bombeiro não entra, a ambulância não sai, vai morrer gente e eles, ó, da MRS, da RUMO e da VLI não estão nem aí. Só deixar bem claro que o vereador está falando que não passa ambulância, não passa ninguém para socorrer, não é por culpa da própria ambulância. Porque não tem uma fuga de emergência ali, caso precise, se o trem estiver parado. É, porque nós temos apenas uma entrada na Vila dos Pescadores, uma única entrada. E nesta única entrada é onde esse trem estaciona. E como que isso vai fazer? Nós não temos helicóptero. Então a única entrada que tem ali, ele estaciona na frente todinha ali, aí fica aquela locomotiva lá, antiga, velha por sinal, que eles não estão nem aí, quanto mais velho melhor para eles, que economiza, não precisa estar comprando locomotiva nova. Então é assim, eles não estão nem aí. O município Cubatense para eles é zero, eles não estão ligando. Agora, vai passar a ligar a gente entrando com a comissão que já está aqui, que vai ser aprovada, a comissão de inquérito, para investigar um monte de coisa errada, inclusive as locomotivas que são antigas. E principalmente, vamos encaminhar para o Ministério Público. Quem vai chamar eles para conversar vai ser o Ministério Público. Aí vai ser bom. Há uma necessidade de uma comissão especial de inquérito, vereador? Já foi aberta. E eu já estou protocolando, pegando todas as documentações, para a gente dar entrada no Ministério Público, após ela ser aprovada aqui. Porque aí, eles não precisam mais explicar nada para mim. Eles vão ter que explicar aqueles detalhes que eu estou colocando no processo ao Ministério Público. Aí eles vão ver o que é bom. Aí eu estou pedindo a paralisação por três dias, para quê? Para eles sentirem no bolso, para eles verem o que é bom, para dar valor para o município Cubatense. Agora, vereador, e vagas para gestantes? Como é que está isso? Em que peixe temos isso? Então, esse projeto foi aprovado na gestão passada. E eu conversei, assim que entrei, agora reeleito, eu conversei com o Jefferson Canso, que é o secretário, e fui de novo agora na secretaria perguntando, né? Porque já foi, automaticamente, foi aprovado e foi sancionado. Para ele poder dar um andamento disso, porque nós temos vaga para deficiente, vaga para idoso e não tem para gestante, né? Idoso, mas te apontou para mim, por quê? Para ela... Eu apontei para a cara, para você. Mas está bom, é experiência, pô, não está bom? Eu também, logo, logo, já estou na idade. Está ótimo, se Deus quiser, né? Deus quiser. Espera sim. E para a gestante, a mãezinha que está grávida e ganhou seu filho, automaticamente, até dois anos de idade, ela vai ter acesso àquela vaga que está ali. Qualquer lugar que ela for de carro, ela pode pegar, estacionar naquela vaga que é dela. É dela. Quem não é gestante ou tem filho até dois anos de idade, não vai poder usar aquela vaga. Fiscalização, vereador? Com certeza, absoluta. Eu sou o primeiro a fiscalizar. Com certeza. Direto na CMT, pedindo, automaticamente, a fiscalização rigorosa, do mesmo jeito que a gente vê na televisão. Isso começa quando? Algumas pessoas, ah, eu quero essa semana já, tudo já pintadinho. Porque é para a cidade toda, né? Mas pelo menos alguns ele tem que iniciar. Então é assim, foi aprovado, foi sancionado. O que está faltando? Agilidade. Então vamos agilizar e sair demarcando a cidade logo, porque as mãezinhas querem suas vagas. Querem prioridade para a mulher. Colocar em prática logo. Com certeza, absoluta. O idoso tem a vaga dele. Claro. O deficiente tem a dele. A gestante também tem que ter a dela. Então ela vai ter a dela, dependendo de mim, vai ter a dela, com certeza. Por falar em gestante, as crianças estão bem, né? Graças a Deus, show de bola. Bagunçando até umas horas. Quantos anos? Deixa o pai doido e vai fazer três anos dia 7 de outubro. Ah, como passa o tempo, hein? E a minha filha, você pode perceber que só a minha cara, a linda é que nem o pai. É mesmo? Pode olhar lá que você vai ver. Aí, Gabriel, você ouviu essa aí, Anderson? Você pode ver lá. Fazer o quê, né? Vereador, hospital. Hospital. Vai abrir, vereador. Olha. Vocês estão em cima, documentação. Como é que está isso, vereador? Gosto, vou falar para você. Esse é o anseio de toda a população de Cubatão. Todo mundo está desesperado, querendo que reabra o hospital com direito, porque aqui não é de graça. Você paga os seus impostos para isso, tá? Então eu quero que todo cidadão cubatense fique ciente disso. Você paga os seus impostos para isso. Você tem que ter moradia digna, você tem que ter, com certeza, uma saúde. Então hoje, para você ter saúde, você tem que se cuidar. E se você começar a passar mal, você tem que ter um hospital. Nós temos o pronto-socorro, agora tem a UPA e nós também teremos o hospital, que será reaberto, pelo que o prefeito conversou, final de outubro. Tentaram, infelizmente, impugnar, infelizmente lá, conseguiram, mas o prefeito, como foi rápido, ele até mais rápido do que nós imaginamos, ele vai fazer esse emergencial. Para quê? Para reabrir o hospital esse ano. Enquanto a documentação da outra licitação não fica pronta, enquanto não sai tudo. Sabe o que é engraçado? Porque tem que fazer as coisas, é vontade de abrir, até eu tenho, que eu não entendo nada, irá abrir. Mas tem todo um trâmite, né, vereador? Com certeza, não é fácil. É documentação, fazer o parecer certinho das coisas. A doutora Fábia trabalhou muitíssimo bem. A doutora Sandra, que é secretária de saúde, que infelizmente não está mais também, trabalhou muito nesse projeto. Se hoje nós vamos conseguir reabrir o hospital, também devemos a ela, porque ela foi inúmeras vezes em São Paulo, falou com o pessoal da Secretaria de Saúde. E é assim, para o município entender, hoje nós queremos o quê? A reabertura do hospital. Só que tem pessoas que infelizmente só pensam na política. E ele fez o quê? Articulações, advogados e outros para poder impugnar o processo. Beleza, fizeram a parte deles lá, que é maldade. E você for perceber, essas pessoas não moram em Cubatão, não trabalham em Cubatão, ou às vezes trabalham, arranca o dinheiro nosso aqui e vai para Santos, ou Vicente, para Grande, para não sei aonde eles moram. Só que é assim, é só você perceber, a pessoa que deu entrada no documento não reside em Cubatão. Porque quem é de Cubatão quer, de qualquer forma, o hospital reaberto. Nós queremos, nós vereadores, juntamente com o prefeito, com o secretário, e principalmente o município cubatense, que é o hospital reaberto. Então, esse é o nosso seio, essa é a nossa vontade. Mas é assim, o município cubatense pode ter certeza, que esse ano nós vamos conseguir reabrir o hospital. Porque nós estamos trabalhando incansavelmente para que isso aconteça. Prioridade total, né? Prioridade total, porque aí a gente vai ficar tranquilo. Imagina você chegar ao final de ano, você não tem um hospital. Isso não pode acontecer nunca, eu acho. Você tem que ter um hospital reaberto em Cubatão. Esperanças a todo vapor. Com certeza absoluta. E outra coisa, não só um hospital, eu não sei se esse ano a gente consegue, mas um hospital de ponta, de qualidade. Esse ano ele pode abrir, não totalmente, mas ano que vem pode ter certeza, o hospital vai estar show de bola. Voltar a ser excelência. Com certeza absoluta. Atender várias pessoas de fora. E outra, nós não rejeitamos o cidadão de fora, não. Claro, não tem nada a ver. Muitos cubatenses, vai para Santos, Vicente e outros, ficam rejeitando o cidadão cubatense. Agora aqui, para você ver como é que é as coisas. O hospital municipal de Cubatão, ele sempre atendeu todas as pessoas, até de Bestioga, Itaia, hein? Aí agora, ficam rejeitando o cidadão cubatense quando vai lá ser atendido. Eu já citei aqui que há uns três anos atrás, quando eu fiquei internado, sábado e domingo, sexta-noite, sábado e saí domingo à tarde, do meu lado tinha um senhor de Ilhabela, do outro tinha um rapaz de São Sebastião e eu estava no meio. Para você ver a importância e a grandeza que era. O hospital, quem sabe, volte com toda a esperança, né, vereador? Não, mas tenho certeza absoluta que vai voltar, se não só o hospital. Ano que vem eu tenho certeza também que teremos o Bom Prato, que já está sendo já tudo planejado. O secretário, eu quero parabenizar o secretário Zumbi, espetáculo de secretário, trabalha muitíssimo bem, dá uma atenção totalmente para a população carente, ele é da Vila Esperança, morador da cidade. E para você ver, dá uma atenção enorme para o morador, não só do bairro dele, como de toda a cidade de Cubatão. Parabéns, Zumbi, pelo seu trabalho. Só para encerrar, esperanças, esperanças, tomara que dê tudo certo. Mas é que o Palmeiras não tem mais jeito não, né, velho? Olha, ô Austin, eu conversei pessoalmente com a diretoria do Palmeiras, o pessoal, o planejamento que foi feito, eu pensei que era para esse ano, mas é para o ano que vem. Entendeu? Não era para esse ano. E eles estão trazendo bastante jogadores, vai trazer mais, mas é para o ano que vem. Quando você fala em futebol, viu? Gostou, né, Paulo? Paulo é palmeirense também? Eu pensei que era para esse ano, ele falou, Queixão, a última vez que você veio aqui, nós passamos para você que íamos montar um time de ponta. Mas é para o ano que vem, filho, não é para agora não. Aí eu me equivoquei. Eu peço desculpa ao torcedor do Palmeiras, que eu me equivoquei, não era para esse ano. Abraço, vereador. Satisfação, Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Quem ganha com a sua presença aí, dando a sua explicação e falando a respeito do seu trabalho e a população. Muito obrigado, hein? Não, obrigado. Obrigado a todo município batense, obrigado a todos os eleitores, independente daquele que votou em mim ou não, que Deus abençoe sua família. Obrigado. E o ano que vem, o ano que vem nós estaremos juntos aqui, né? Aí sim, o Paulista já é nosso. Paulista. Gente, um abraço, ponto final, vem mais uma edição do programa Papo Comparlamentar, a presença do vereador Ricardo Queixão, do PDT, conversando conosco. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.